Em função da pandemia provocada pelo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou os serviços que podem ser solicitados via internet. Dessa forma, você pode regularizar a sua situação com a justiça eleitoral sem sair de casa. Veja agora os serviços que podem ser solicitados. Primeira via do título de eleitor, mudança de município e a alteração dos dados pessoais. Aqui no Rio Grande do Sul, esses serviços podem ser solicitados pelo endereço www.tre-rs.jus.br. Procure a aba Eleitor e logo após Atendimento Remoto. Mas atenção! O prazo para regularizar a situação com a justiça eleitoral não foi alterado, devendo ser feito até o dia 6 de maio. TV Câmara, a tela da cidadania.